Sr. Presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Sr. Presidente, nós denunciamos nessa tribuna os cortes sociais que a governadora Rosiana estava fazendo no orçamento. Notadamente e assustadoramente, os cortes no orçamento da educação e da segurança. O governo bateu cabeça à torta e à direita. Diz que não havia corte, que havia um aumento de 200 milhões de reais. Pura propaganda. Na verdade, com a oposição vigilante, o governo acertadamente recuou e reduziu os cortes nas áreas sociais. Reduziu, porque no nosso entendimento, o aumento ainda não foi proporcional ao aumento do orçamento. Portanto, defendemos que o aumento para a educação e para a segurança deveria ser maior do que anunciado. Mas, registre-se, é um acerto do governo Rosiana autorizar o deputado Alexandre Almeida, presidente da Comissão de Orçamento, a reajustar em 100 milhões de reais o orçamento da educação e da segurança. 70 para a educação e 30 para a segurança. Mas, senhoras e senhores deputados, os cortes sociais no orçamento alcançaram outras áreas importantes que merecem também serem reparadas pelo governo do Estado. Se não vejamos, companhia de água e esgoto, companhia de abastecimento e esgoto do Estado do Maranhão. CAIMA, o orçamento em 2013, 597 milhões, quase 600 milhões. O orçamento para 2014, 518, o orçamento da CAIMA está sendo cortado em 79 milhões de reais, quase 80 milhões de reais. E nós vamos aceitar isso passivamente? da mesma gravidade do corte da educação e da segurança, também é o corte na CAIMA. Porque menos recursos para se investir na CAIMA é sinônimo de menos água na torneira dos maranhenses. Em São Luís há racionamento de água, rodízio, carro-pipa é uma realidade no nosso Estado. Alguns municípios que tomam conta, através de SAAI, do serviço que é do Estado, também não dão conta suficientemente sozinhos. E o governo tira a absurda ideia de cortar o orçamento da CAIMA. Em quase 80 milhões de reais. Senhoras e senhores deputados, não é razoável que nós corrijamos esse erro do governo? que nós, para nós conseguirmos impedir isso que irá ferir de morte essa empresa pública? Se o governo recuou e apresentou a emenda na segurança e na educação, e nós estamos aqui reconhecendo que é o certo, após a nossa denúncia, por que não tem que ser feita absolutamente a mesma medida em relação à CAIMA? Óbvio que tem que ser. E acham que é só na CAIMA? Senhoras e senhores deputados, o corte no orçamento alcançou a agricultura. As duas vertentes da agricultura. Desenvolvimento e agricultura familiar, o corte foi de 6 milhões de reais. Era 7, caiu para 1. Um corte de mais de 80%. Aí alguém pode dizer, ah, deputado, é porque o investimento do Maranhão não é na agricultura familiar. É no agronegócio. E o agronegócio também foi cortado. O orçamento de 15 milhões foi cortado para 9,800. Tiraram 5 milhões. Um corte de 35%. O governo do Estado corta a agricultura familiar e corta o agronegócio. Ora, se essa não é uma das vocações do nosso Estado. Desenvolvimento da agricultura. Nós que temos a sorte de ter solos férteis, clima bom, povo trabalhador. E o governo, ao invés de ajudar, corta o orçamento. Portanto, senhoras e senhores deputados, o que nós estamos fazendo aqui, reconhecendo o acerto do governo em diminuir o corte, ainda tem que aumentar, da educação e da segurança. Mas tem que ser feito da mesma forma em relação à CAEMA e em relação à agricultura no Estado do Maranhão. E aí Tchau.